Guarulhos tem discutido a discriminação no ambiente de trabalho em um fórum municipal pela igualdade de gênero e de raça. Os encontros tem participação de sindicatos e movimentos sociais. O objetivo é elaborar políticas públicas e levar a discussão também para dentro das empresas. Guarulhos aderiu ao programa pró-equidade de gênero e de raça no mundo do trabalho do governo federal. Uma das ações é um fórum permanente que tem a participação de entidades da sociedade civil, sindicatos, movimentos sociais e empresários. A gente quer discutir essa questão da discriminação contra mulheres, negros e outras etnias no mundo do trabalho, que é uma injustiça, porque todos têm direito a ter acesso a esse meio que é um meio produtivo, que produz também conhecimento. Durante o fórum, sindicatos e movimentos sociais apresentaram casos concretos de discriminação no ambiente de trabalho. Eles vão ser analisados individualmente e caso a vítima queira dar andamento às denúncias, os órgãos competentes vão ser acionados. Os relatos estão sob sigilo, mas servem de alerta para essa realidade. Eu sou afrodescendente, meu pai português e minha mãe afro, mas eu não tinha essa visão, entende? Para mim era paz e amor, por causa da minha criação. Mas quando eu fui também convocada em 2003, por aí, para estar junto com o pessoal da Coordenadoria da Igualdade Racial, é que eu fui cair nessa realidade, fui ver esse outro lado das coisas. E isso veio me reforçar em muitas coisas que poderiam ter passado pelo meu olhar e eu não tinha percebido. A partir do momento que eu tomei conhecimento, eu não fico mais calada, eu ajudo. Os dados mostram como há diferença na hora da contratação. Tem um dado do Ministério do Trabalho, aqui para Guarulhos, que em relação às mulheres, que das cerca de 330 vagas com carteira assinada que existem na cidade, desse estoque de vagas, as mulheres ocupam só 39%. No mercado de trabalho, isso ganha uma proporção no sentido de que as pessoas vão ser, às vezes, não são admitidas. Se são admitidas, elas vão ter problema com a sua mobilidade, ou seja, ascensão, seja vertical ou horizontal. Porque parece que, aos olhos das pessoas, ser negro ou negra é uma condição dada que impede você ocupar cargo de representação. A mulher ganha cerca de 30% a menos do que os homens, isso é na média. Então, a gente quer, mesmo com esse fórum, olhar mais de perto o problema, para a gente poder ver se consegue tomar atitudes que ajudem a superá-lo. E aí Obrigado.